Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Eu tava com muita saudade de gravar tag, mas eu já comentei com vocês uma vez que eu tô, tipo assim, sem saber qual tag responder, porque a maioria eu já respondi. E aí eu tava fuçando umas tags no YouTube e achei uma muito antiga, pensando em internet, porque ela é de 2013, mas que eu ainda não tinha respondido e que eu acho que é a curiosidade de muita gente que assiste meu canal ou que chegou agora no meu canal. O nome da tag é Colecionadores de Livros. Quem criou foi um canal gringo chamado Books of Ever After, mas não achei. Procurei que tem uma condenada, não achei. Se alguém me mandar, por favor, eu coloco aqui embaixo. São seis perguntas relacionadas aos meus livros e a minha relação com os meus livros. E como eles pararam no meu estante e por aí vai. Antes de eu começar a tag, eu queria contar pra vocês que o meu primeiro conto, A Noite das Garotas, tá zero reais na Amazon. Ele entrou hoje nessa promoção e vai ficar até quinta-feira nessa promoção. Tipo assim, são cinco freaking dias. Então, se eu fosse vocês, se você ainda não leu meu conto, o link tá aqui embaixo, tá aparecendo em algum lugar aqui na tela também, provavelmente aqui. É só você clicar ali, ir pra Amazon e baixar. Não precisa comprar, é só baixar. Yes! Tá, agora vamos focar na tag, que é pra isso que vocês estão aqui, né? Um, quantos livros você tem? Então, segundo o Scooby, eu tenho um número X. Só que os livros muito, muito antigos eu nunca coloquei no Scooby. E os muito, muito novos eu vou colocando de acordo com o que eu vou lendo. Tá errado, eu sei. Então, eu preferi contar. Então, antes de pegar a câmera pra gravar, eu fiz uma loucura. Eu parei em frente à estante e contei. E eu sou de humanas. Pode ser que esteja errado um catiquinho pra cima, um catiquinho pra baixo. Mas o número que eu cheguei é de 364 livros. É livro pra caramba. Eu tenho mais de 350 livros. Tipo, what? Eu tenho muito livro. Eu tô, tipo assim, chocada com o número de livros que eu tenho. Mas não estou recalhando. Dois. Com que frequência você compra livros? Basicamente zero. É muito raro eu comprar livro. E isso graças a vocês. Graças ao blog, aos leitores do blog principalmente, algumas editoras começaram a me enviar livros de presente. Ou pra resenhar, ou pra eu simplesmente mostrar, enfim, o conjunto da obra. Então, já vai fazer uns dois anos, mais ou menos, que é muito raro eu comprar livro. Porque eu recebo muito. E na grande maioria dos que eu recebo, é os que eu iria comprar. São os que eu iria comprar. O português ainda fica. E mais ou menos, não é que exatamente todo mês seja esse número. Mas, fazendo uma média, eu recebo uns 4, 5 livros por mês. É muita coisa por mês. E também tem os que eu recebo de presente de vocês, que são fora de série. Não tem como agradecer. Então, essa estante tá assim, graças a vocês, de todas as formas. Sério. Três. Como você organiza seus livros? Eu já comentei isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A estante tá bem diferente, mas a organização ainda é a mesma. Então, tipo assim, eu organizo por autor. Então, aqui tem J.K. Rowling. Aqui tem Bianca Briones. Tem Karina Risse. Aqui tem Colin Hoover e J. McGuire. Aqui embaixo, cadê? Aqui embaixo tem Mac Cabot e por aí vai. Então, eu organizo por autor. E pelo tanto que eu gosto do livro de começo. É assim que eu tento organizar, mas nem sempre eu consigo fazer isso até o final da estante. Mas é basicamente isso. Eu tento deixar estilo parecido perto também. E às vezes até por cor e mesmo a estoura, porque é do mesmo tamanho. Então, ou seja, no final das contas eu não tenho uma lógica. Quatro. Qual foi o último livro que você comprou? Eu acho. Na verdade, eu tenho certeza. Que foi Confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática, que é da Talita Rebouças. Eu comprei na Bienal de Justi Fora. Tá autografado. E eu pretendo ler muito breve. Porque, gente, olha esse título. Vai ser maravilhoso. Cinco. Qual o maior livro que você tem? Eu acho que é o das páginas pra tela do Harry Potter. Não vou nem tirar dali, porque isso vai levar um século. Porque ele é muito pesado. Eu acho com muita certeza que é ele. Maior assim, assim, de página, é tudo. Que é de curiosidade das gravações dos filmes do Harry Potter. É muito legal. E, por último, qual o menor livro que você tem? Talvez seja o Animais Fantásticos de Onde Eles Habitam. Ou o Quadribol Através dos Séculos. Também do Harry Potter. Porque são livrinhos bem fininhos. Então, é. Acho que são esses. E é isso! Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu sei que ela foi rápida, simples e tudo mais. Mas aí, quando eu vi, eu fiquei com vontade de responder. E eu achei que vocês iam gostar de saber número de livros e coisas do tipo. Porque, quando a gente acompanha uma coisa, ou simplesmente cai de paraquedas e ver se tanto de livro, eu morro de curiosidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo. Clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não está inscrito, eu soube deste lado. E clicar em inscrever-se, porque você vê tudo de todo mundo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. E vale lembrar que a Anja e as Garotas está em promoção. Zero reais. Gente, de graça, 0800, é só vir aqui embaixo e baixar. Depois vocês me contam o que vocês acharam. E se vocês já leram, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam da história da Bruna, da Vi e da Mari. Até o próximo vídeo e tchau!